Ei, você tem certeza que o suspeito tá realmente aí? Sim, garoto, suspeito de ajudar aquele careca que ele roubou a matar o Jorge Eu te achei, vamos lá cambada, em nome do nosso amigo Jorge Sinto cheiro de ataque, deixa eu ver quem tá lá fora, dedada Vem cá, quem são vocês, hein? Por acaso você conhece alguém chamado... Jorge? Por acaso vocês disseram um Jorge, aquele peixe maldito, ainda bem que morreu Então quer dizer que você ajudou mesmo na morte do Jorge? Mua do cachorrão Ei, cara, eu não devia essa merda Ai, 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 tem até flex aqui, pirueta, mortal de costas, ai, 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 ai Eu acertei ele Aí sim, mano, acertou Ah, se peguei O eixo que eu pego, o eixo Ih, cara, minha perna E agora toma essa bolona na cara Só que não Vem cá comigo Ah, não sei, eu vou remeter bala em tudo aqui Irmão, some daqui Tá, acho que finalmente venci Mas o que merda é essa? Foi você Você que enganou eu e o mestre Saitama Você disse que a gente podia pescar naquele lago Mas lá tinha o Jorge Eu já até quase morri pra um amigo do Jorge um tempo atrás Então por causa disso tudo eu vou é te encher de porrada Então se prepara Ah, tá, 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 tá O que é isso, mano? Pronto, acabou.